Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Turminha, estamos aqui na página 56, aqui é um jogo que precisa ser feito em grupo, pessoalmente, nós vamos fazer quando estivermos juntos, ok? Então vamos observar aqui, na primeira rodada do Stop da Tabuada, o professor escreveu no quadro o número 9. Veja os resultados que Alana e Caio escreveram para marcar, marque com um X os valores corretos e complete os quadros com os pontos marcados. Então, 9 vezes 2 é 18, 9 vezes 3 é 36, 9 vezes 5 é 45, 9 vezes 6 é 57, 9 vezes 8 é 72, 9 vezes 10 é 90, então tá certo os resultados? E aí você vai somar todos esses pontos. Quantos pontos ela fez? Vai colocar aqui no final. E o Caio? Você vai conferir se os resultados estão certos e vai somar e pôr tudo aqui no final, ok? Depois você vai indicar qual é o nome, quem fez mais pontos e por que fez mais pontos, tá bom? Aqui você vai completar a sequência com os números que estão faltando. Então, a tabuada do 10 vai completar os que estão faltando, tá bom? Estes são os primeiros termos de uma sequência. 0, 6, 12, 18 e 24. Então, quais são os três próximos termos? Então, quais são os números que tem que vir nessa sequência? O número 60 pode fazer parte dessa sequência? E o número 106? Vai contar aí. Os termos dessa sequência são múltiplos de qual número? Então, a gente tá falando de qual tabuada. O número 106 cabe nessa tabuada? Ele faz parte dessa tabuada? O número 60 pode fazer parte dessa tabuada? E contando aqui qual deve ser o próximo termo. Então, você tem que ver de quanto em quanto que está aumentando e escrever qual que deveria ser o próximo termo, ok? Então, pausa o vídeo, faz a soma lá dos pontos, completa as sequências e responde as perguntinhas, ok? Vamos corrigir e a resposta é essa aqui, turminha. Corrige aí e vê se você acertou, ok? Agora aqui. Escreva a sequência formada por números múltiplos de 2 que são maiores do que 5 e menores que 20. Então, tem que ser lá na tabuada do 2, tabuada do 2. Números que são maiores que 5 e menores que 20. Escreve todos aqui. Quais são os 5 primeiros termos da sequência formada pelos múltiplos de 11? Então, tabuada do 11. Quais são os 5 primeiros números? Tá bom? O número 110 é um múltiplo de 11? Sim ou não? Vou escrever aqui. Aí, você vai precisar da calculadora agora. Vai digitar 8 mais 8 e vai escrever o que apareceu no número do visor. Sem apagar o número que está no visor, pressione a tecla igual. O que que apareceu? Sem apagar o número do visor, continue digitando a tecla igual e escreva todos os números, todos os números que aparecem até chegar no número 80. Então, você vai apertando igual, 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 igual e vai anotando todos os números até chegar no 80. Tá bom? Esses resultados são múltiplos de qual número? Então, eles vieram da tabuada de qual número. Agora aqui. Digite 12 mais 12. Que número apareceu no visor? Vai anotar aqui. Sem apagar, continue digitando a tecla igual até aparecer o número 120. E vai digitar todos os números que você encontrou. Esses números são múltiplos de qual número? Vieram da tabuada de qual número? Use o mesmo procedimento para descobrir os múltiplos de 25. Começando pelo número 25, terminando em 250. Então, vai fazer 25 igual, 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 até parar no 250. Ok? Então, vamos lá? Pausa o vídeo, liga a sua calculadora e vai fazer as atividades. O resultado é este aqui, ó. Confere, vê se você acertou. Tá bom? Agora aqui, pessoal, é só acompanhar, tá? A gente vai falar agora de reagrupamento. Reagrupamento, lembra, reorganizar, certo? Reagrupar, é agrupar de novo, organizar de novo. No vídeo de introdução que eu fiz sobre a multiplicação, eu expliquei que tem dois tipos, né? Tem a multiplicação com um dígito só, que são as tabuadas, né? Os múltiplos aí. E tem quando eu tenho dois dígitos. Então, eu preciso multiplicar pela unidade e pela dezena, certo? Agora, olha só. Podemos calcular a quantidade de pés de repolho de várias maneiras. Acompanhe. Por meio de uma adição de parcelas iguais. Então, eu vou fazendo 14 mais 14, mais 14, mais 14, mais 14. E aí, chego ao resultado 84. Posso usar o material dourado. Aí, eu ponho uma dezena e quatro cubinhos. Uma dezena e quatro cubinhos. Uma dezena e quatro cubinhos. Conto o total de unidades. E conto o total de dezenas. Olha só. Ou, eu posso usar a multiplicação. E aí, vem o exemplo que a professora deu. Multiplico a cada unidade. Seis vezes quatro. Quanto que dá? Vinte e quatro. Mas aí, aqui não pode ficar um número maior do que nove. Então, o que a gente faz? Deixo o quatro e desloco o dois lá na dezena. Certo? Agora, olha aqui. Como é que fica? Seis vezes quatro. Vinte e quatro. Fica o quatro. E vai dois. Depois, seis vezes um. Seis. Com mais dois. Oito. Então, eu reagrupei. Por que que eu reagrupei? Porque aqui na unidade não pode ficar um número maior do que nove. Então, eu desloquei lá pra dezena e reorganizei a conta. Pra que eu pudesse continuar. Então, isso é reagrupamento. Olha só. Vamos ver um outro exemplo aqui. Podemos também resolver essa multiplicação pela decomposição. Então, eu faço seis vezes dez. E depois eu faço seis vezes quatro. E aí, eu somo. Seis vezes dez é sessenta. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Sessenta mais vinte e quatro, oitenta e quatro. Tá bom? Então, a gente pode fazer pelo material dourado. A gente pode decompor. A gente pode fazer a multiplicação, como a professora indicou, né? Pelo algoritmo, que é o método pra multiplicação. A gente pode fazer com parcelas iguais. Tudo isso são formas de multiplicar. Agora, olha esse exemplo aqui de multiplicação com o algoritmo. Com o passo a passo da multiplicação. Vamos começar aqui. Quinze vezes cinco. Cinco vezes cinco é vinte e cinco. Deixei o cinco. Subi o dois. Cinco vezes um. Cinco. Com mais dois. Sete. Próximo. Duas vezes sete, quatorze. Mas não pode ficar um número maior do que nove. Então, eu deixo quatro e desloco um. E aí, duas vezes quatro, oito. Com mais um, nove. Três vezes sete, vinte e um. Não pode ficar um número maior do que nove. Então, deixo um e subo dois. Três vezes dois, seis. Com mais dois, oito. Agora, olha aqui o probleminha. Na feira da cidade, o pai de Maria vende os produtos que produz. Na última feira, ele levou cinco caixas com vinte e oito berinjelas. Em cada uma. Quantas berinjelas o pai de Maria levou para a feira? Então, a gente vai fazer aqui primeiro por meio da adição de parcelas. Então, eu somo vinte e oito mais vinte e oito mais vinte e oito mais vinte e oito. Achei cento e quarenta. Eu posso resolver desse jeito? Também posso resolver com o material dourado. Olha lá. Eu ponho duas dezenas, oito cubinhos. Mais duas dezenas, oito cubinhos. Mais duas dezenas e oito cubinhos. Mais duas dezenas e oito cubinhos. Quando eu for contar tudo, eu vou perceber que eu vou fazendo trocas. Então, a gente vai acabar trocando aqui as dezenas, porque a gente conseguiu juntar dez dezenas. E aí, o que a gente faz? Troca por uma centena, que é a plaquinha aqui. E aí, eu fico com uma plaquinha, que representa cem, e quatro barrinhas, que representam as dezenas. Certo? Também posso fazer de uma maneira mais prática, mais rápida, usando o algoritmo. Oito vezes cinco, quarenta. Deixo zero e subo quatro. Cinco vezes dois, dez. Dez com mais quatro, quatorze. Achei cento e quarenta. Mais prático. Ou pela decomposição. Eu faço vinte vezes cinco, que dá cem. E faço oito vezes cinco, que dá quarenta. E aí, eu faço cem mais quarenta. Cento e quarenta. Facilitou também, né? Portanto, o pai da Maria levou cento e quarenta berinjelas para vender. Acompanhe a seguir a resolução de outras multiplicações por meio do algoritmo. Então, ó, seis vezes cinco, trinta. Fica o zero e vai três. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Vinte e quatro com mais três, vinte e sete. Certo? Vamos lá. Nove vezes sete, nove vezes sete, sessenta e três. Fica o três e vai seis. Nove vezes um, nove. Nove com mais seis. Quinze. Duas vezes sete, quatorze. Fica o quatro e vai um. Duas vezes oito, dezesseis. Com mais um, dezessete. Então, ó, o pai da Maria vendeu cento e quarenta e dois quilos de tomate para um supermercado pelo preço de quatro reais. Quantos reais ele arrecadou com a venda? Então, cento e quarenta e dois quilos vezes quatro. Vamos fazer usando o algoritmo aqui, ó. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes quatro. Dezesseis. Fica o seis e mando um lá para a centena, ó. Aumentou uma ordem. Mando um lá para a centena. Certo? Quatro vezes um. Quatro com mais um. Cinco. Quinhentos e sessenta e oito. Agora aqui, ó. Posso fazer por meio da decomposição, né? Eu faço quatro vezes cem que dá quatrocentos. Faço quatro vezes quarenta que dá cento e sessenta. E faço quatro vezes dois que dá oito. Aí eu somo quatrocentos mais cento e sessenta mais oito, quinhentos e sessenta e oito. Vamos ver outros exemplos aqui com três ordens. Centena, desenho e unidade, ó. Multiplico duas vezes cinco. Dá dez. Deixo zero e vai um lá na dezena. Duas vezes seis. É doze. Com mais um, treze. Deixo três e mando um lá para a centena. Duas vezes dois. Quatro. Com mais um, cinco. Vamos ver aqui. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Fica o cinco e vai três. Cinco vezes um, cinco. Com mais três, oito. Cinco vezes um, cinco. Cinco vezes seis, trinta. Fica o zero e vai três na dezena. Seis vezes dois é doze. Com mais três, quinze. Fica o cinco e vai um lá na centena. Seis vezes um, seis. E aqui, nós resolvemos alguns exemplos pelo algoritmo, pelo método da multiplicação. Tá bom? Isso é reagrupamento. Quando eu preciso reorganizar os números para continuar multiplicando. Por quê? Porque o nosso sistema é base dez e eu nunca posso deixar um número maior do que nove nas ordens. Então, eu preciso sempre reorganizar quando ele dá um número maior do que nove. Ok? Beijos. Até a próxima.